Música É uma noite marcante porque a gente está lançando o nosso blog, o show de bola do Bahia, que já está ali. Vocês podem observar, é um trabalho que a gente está fazendo agora na internet, porque nós já fazemos o trabalho no jornal, fazemos o trabalho na rádio e também agora na internet. O show de bola do Bahia no.com.br, vocês vão, eu pedirei a vocês que, se quiserem, evidentemente, levar para as suas casas todo esse material que está aí, o jornal, o cartaz, a tabela da copa, todo esse trabalho que a gente fez durante esse início de ano. Foi muito difícil, o jornalzinho que está saindo nesse mês, vocês podem ver aí, já sai atrás aqui do perfilho. Para vocês visitarem o nosso blog lá na internet e também tem os trabalhos que nós fizemos. Eu, o Repórter Tato, estivemos lá em Juiz de Fora no jogo do Tupi contra o Vasco, transmitindo o jogo. Estivemos transmitindo a Copa Brasil lá em Juiz de Fora, Flamengo e Quilpinense. Estivemos transmitindo também Flamengo e Ponte Preta pelo Brasileirão lá em Juiz de Fora. E tem a cobertura total da Copa TV Integração, que acabou ontem a Copa. O democrata sagrou o campeão e tivemos a participação muito boa do nosso novo parceiro, que é o site do Guilherme Reina, que é o Marcos Gama, que está aqui com a gente. Ele que produz esse material todo, é de site, nos ajudou e me ensina com muita paciência para poder eu aprender a conduzir todos aqueles trabalhos na internet, porque, aparentemente, tudo é gostoso, tudo é fácil de fazer. Mas na hora que você comece a movimentar a coisa, se aprender a colocá-la no blog, como que faz uma coisa, como que faz outra, se não for um profissional, realmente, fica difícil. Então, eu queria agradecer imensamente a Um Por Um, que está aqui nesta noite, as pessoas que estão representando as outras pessoas, no caso aqui, a nossa querida Ana Paixão, que é diretora da Câmara Municipal, está representando o presidente aqui, o Fernando, o Magela, né, vereadores. Quero agradecer imensamente o Gilmar Magacida, a colega da Ana, que é diretora de escola também aqui, o Elio, o doutor Aécio, amigo nosso aí, de novas datas. Marcelão, de tudo que a gente faz, está com a gente, né, o Jorge Fábio, com a Dona Neuza, o Roberto Catrolli, que é também o Mola Mestre de tudo que eu faço, né, ele que faz lá na Uniartes, né. Então, tem 11 anos que a gente vai completar o ano que vem neste jornal, tem 11 anos que a gente trabalha junto, né, Roberto, todo mês a gente está ali, graças a Deus. Quer dizer, não é nem um dia, nem um mês, são 11 anos que a gente está aí, está errado, eu e o Correio, ele me tolerando lá, né, todos os 11 anos. A Nissinha, minha amiga, aí o Roberto, sua esposa, ó, o Rivaldo, aí meu parceiro do dia a dia, o Dinho, o Rivaldo, o Rio, o Dede, aí um grande parceiro meu também, o Carterinho, que está chegando agora, esteve com a gente lá no Jogo da Ponte Preta, né, galera, gostou muito lá de ver o profissionalismo da gente, com o Piteu, secretário de Ação Social, veio prestigiar aqui o evento também, quero agradecer sua presença, o Wilson, também lá da Secretaria de Ação Social, o Paulo Jorge, que foi na última hora, por exemplo, de convidado, por exemplo, falta também de comunicação, você tem também apoiado a gente lá na internet, para, né, dar os seus comentários, somente o Tia Rosinha, que eu falei, você falou que ela está famosa, quero agradecer o Glauquinho, que foi presidente do Rio de Janeiro, que ele é Paulinho, que está aqui com a gente, ao Ricardo Terezópolis, diretor lá do Clube Comari, lá de Terezópolis também, obrigado pela presença, grande amigo meu, né, ao Alex, que é companheira, né, atualmente é o presidente do Clube da Paulina e foi o presidente do Rio de Janeiro, quer lembrar, o Alex, que é o companheirão nosso, lá também da Rádio Cataglás, né, grande profissional, e que nos ajuda muito na produção do programa, eu nem preciso de olhar para ele, na hora que eu faço o programa, ele já sabe o que eu quero lá e já entra, aí por isso que se torna um programa bacana. Sua esposa, a Patrícia, também, muito obrigado pelo presente, o Manuel, que daqui a pouquinho vai dar uma descontração para a gente aqui, numa mágica que ele vai fazer aqui, foi exclusivo do Número Mágico aqui para a gente, porque ele é profissional também da mágica, né, esteve lá no Jô Soares, viu uma entrevista no Jô, realmente é um grande profissional, a gente fica muito feliz de estar agregando essa turma toda aqui hoje. O Marcos, como eu falei, ele está todo, que é o repórter, né, que está aqui comigo, a gente já está junto aí há mais de 15 anos, né, a trancos e barranos a gente vai levando a vida aí, né, e vocês podem ver que isso não é a participação social da nossa sociedade, se a sociedade não participa colaborando com as propagandas, para a gente fazer um trabalho de qualidade, fica tudo difícil, né. Você vê que é banner, você vê que as fotos que a gente consegue ir na granja, lá na cabine da Rádio Globo do Maracanã, com o José Carlos Araújo, com o Gê, as pessoas do esporte mesmo. Então, quer dizer, tudo isso é fruto de um trabalho de muita dedicação. Vocês podem estar sentindo esse trabalho com muita vontade. Eu e o Tatu já passamos voltas horas de madrugada, né, Tatu? Já passamos já nessas estradas da vida, com sono, e conseguimos trazer até aqui esse trabalho. E hoje eu apresento esse trabalho para vocês, agora que é o blog, pedirei o Marco que conduzisse alguma coisa para mim ali, eu quero falar sobre o blog rapidamente, depois o Malé vai fazer uma magiquinha para a gente, depois eu vou deixar ela falar aqui também, a respeito da nossa organização que está aqui, ó, dia 21, sexta-feira, eu quero convidar todos vocês para audiência pública, dia 9, lá da Câmara Municipal. Bom, não é da Câmara, mas vai acontecer na Câmara. É um trabalho que a gente tem de independência química, e hoje abraçado pela Câmara, abraçado pela Prefeitura, e abraçado também pelo Poder Judiciário. Ela vai falar um pouquinho daqui a pouquinho da gente. Bom, então, pela sequência aqui, hoje no lançamento do blog, vocês podem ver como que está, porque aceitamos também sugestões, tá, gente? A gente está lançando hoje oficialmente o blog. O blog está no ar, aproximadamente, é isso, há um mês, né, Marco? Não tem um mês, né, nosso concurso? É, mais ou menos, um mês. Uns 20 dias, mais ou menos. E eu estou aí, eu quero trazer, está saindo hoje o jornalzinho, eu tenho aqui o patrocinador do jornal OAS, que sempre nos ajuda no jornal, o que mais? Para quem, deixa eu ver? É, aqui hoje, a gente está contando só com ele, o que apoia aqui, o jornal. Mas aí o Ibaria também, o nosso Jean aqui, poxa, grande amigo Jean, dona aqui do Ibaria, vai falar depois da melhor surpresa que está trazendo aqui para nós. nós vamos comer uma pizza, uma refrigerante, uma Coca-Cola, que é muito gostosa, que é a melhor pizza da cidade, é o Ibaria, tá? Depois desse comercial, né, Jean? A gente tem as colunas para os patrocinadores, se quiserem ser patrocinador do blog, como a gente já tem uma parceria aí, aqui já é a galeria de fotos, está vendo algumas fotos? Tem fotos do Ricardo, com a esposa, com a Tia Rosinha, o Glauquim, isso foi a matéria que eu fui fazer lá em Euboldina, agora é recente, vai levantar o que eu ia ver. Devagarzinho, para você correr, Porque o pessoal lá do, por exemplo, de Guido Alvo, que perdeu o ano, eu até contava, eu vou dizer que o, o que ele disse que ele vinha, mas acabou não vindo, deve ser que ele perdeu lá. Perdeu. O pessoal lá de Guido Alvo, muito estranho em Deus, quase duas mil pessoas no campo, o bebê estava lá no jogo, foi muito legal. João do Guadaxu, o grande amigo meu, o Tuquinha, o Davi, porque esse casal aqui, gente, se você não conhece, eles têm uma ligação muito grande com o Davi Luiz, que o Davi Luiz é filho de um cataguazense. Então pouca gente sabe disso. Ele não é de cataguazense, mas é filho de um cataguazense. Então ele tem sangue nosso de cataguazense. É isso, é assim de ser assistido o jogo com ele, foi em Porto Alegre agora, de seleção, ele estava lá com a mãe, de ver, quer dizer, pessoas muito chegadas nisso também. E a gente esperava um dia ter um evento como esse também, com a participação dele, da família dele com a gente, né? E aí o pessoal de Santana, que foi campeão, quer dizer, vocês podem observar, já está bom de ir passando, vou ficar no assunto, já está bom que vocês vejam que a gente está realmente discutindo em divulgar o esporte, a cidade e a região. Então, quer dizer, é uma coisa nossa. E como eu disse, quem quiser colocar as publicidades, que a gente já tem algumas aqui, quem é a drogaria Santa Rita, quem é as últimas notícias do site Vídeo Mineiro, que é o meu parceiro lá, isso aqui em cima, se você clicar no site Vídeo Mineiro, já vai cair, lá no vídeo, e você vai pegar as informações todas do site dele, que é o parceiro do jogo, do jogo de bola. Pode levantar, e você vai pegar as coisas e você vai pegar as coisas aqui é a coluna de cobertura, onde nós tivemos de manhã cobrindo lá no céu, centro esportivo de Ubar, o evento lá, que estava lá no Polo Pasfalinho, da Paró, mas um lugar maravilhoso, nós fomos lá cobrindo lá e cobrimos no jogo da tarde, e Ubar, cobrimos também o jogo e o bar. E aí, levanta a mão, aí você abaixa, e é isso, várias notícias, não pode levantar mais, pode levantar. Isso, agora, agora, então tem várias notícias, vocês vão ver o que vai saindo do jogo, a gente vai fotografando ali, tem o cadernão, o quadro de uma nota bem, ali na notícia liberada, e estava acompanhando, e aqui, só um certinho, tem os depurimentos do juiz, da promotora, da Ana, do Fernando Pacheco, desta audiência, dia 21, aqui no blog, e nos sites também, vocês podem assistir, ou pelo blog, ou pelo site, pode levantar. E tem ali, o Davi Luiz, que a gente fez essa matéria, pelo pai que teve, que a gente é amigo dele, e a mãe, né Paulo Jorge, também é muito amigo deles, e está ali falando, naquele de Cataguase, tem muita gente que às vezes cobra, e cobra sem saber da essência das coisas, e misturam as coisas, é muito importante, é muito importante, eu me sinto muito orgulho, de ter o Davi hoje, com o filho do Lau, que discutiu com a gente no Senai, que hoje é o zagueiro da seleção brasileira, ídolo do Chelsea, quer dizer, isso para mim é muito gratificante, e acredito que para todos nós em Cataguase também, porque a pessoa se tornou muito importante, aí eu já vi uma pessoa às vezes cobrar, ele não fala que é de Cataguase, pô, ele não é de Cataguase, os pais mesmo que são de Cataguase, então quer dizer, a gente tem que saber separar, trouxe uma camisa dele ali, então vamos ver para quem a gente vai dar essa camisa, lá do Chelsea, que eu ganhei lá para poder sortear a camisa, sem problema, sortear não foi pronto, então vamos ver aqui como um ator, o que é que eu vou fazer, se vai sortear, na comunga velha, que fala, não, se é uma comunga velha, tira e tal, agora vamos deixar o Mar, falar um pouquinho do site, e depois eu queria também, que o Tatu vai fazer um serviço hoje para a gente aqui, de reportar com vocês, o que vocês estão achando de tudo isso, vocês podem dar a opinião de vocês, agreditamente, se vocês acham que está ruim para falar, é democracia, se vocês acham que tem que melhorar, nos ajuda a melhorar, é por aí o caminho, e nós vamos tentar falar com todos vocês, durante o período que a gente tiver servido a pizza, para conversar, porque é importante vir de quem participa das coisas de Cataguá, para que a gente possa crescer, e melhorar a cena, porque eu não penso a vocês que é fácil, não é, Cateria, a gente chegar lá, a gente de fora, quando nós chegamos, frio de 8 graus, para ter metido de ouro, ter sido parado lá, mas tiver um acesso, tudo direitinho, agradecimento, e a polícia ainda nos abertou, lá na situação, que não devia, porque o Cateria bateu uma foto, lá, eles acharam que a gente estava falando, então, tudo isso a gente leva, né, porque é tudo difícil, porque a gente não tem uma rede Globo do lado, a gente tem uma rádio Cataguá, a gente tem um blog de Cataguá, e eu tenho orgulho de levar o nome de Cataguá, se vocês sabem aonde eu vou, é um prazer falar que é de Cataguá, existiu uma propaganda de Cataguá. Então, eu queria que você falasse um pouquinho do seu blog. O site. Boa noite a todos. Bom, o site de Minha Mineira, gente, ele nasceu há três meses, ele começou dia 1º de março de 2013, e pelo tempo que começou, nós temos conseguido, assim, uma audiência muito boa, entendeu? Então, quer dizer, a gente está com uma audiência muito boa, e, eu, assim, o que o pessoal tem que falar, a maioria dos formadores de opinião de Cataguá hoje acessam o site de Minha Mineira. A gente vê vários políticos importantes, entendeu? Políticos em Belo Horizonte, acessando o site de Minha Mineira, e a gente está divulgando o nome de Cataguá também, as coisas que acontecem aqui, a gente procura fazer um jornalismo sério, imparcial, sem omitir opinião, nós não colocamos a nossa opinião no site, a gente simplesmente, nós nos mantemos, nos atemos a contar o fato, o que aconteceu. A pessoa chegou lá, falou X, a gente vai falar, e ela falou X, a gente nunca vai falar, falou X, e teria dito Y. A gente nunca vai falar dessa forma. Então, o tipo de jornalismo que a gente está fazendo é justamente para poder mostrar a verdade que acontece, entendeu? No meio político, nas notícias diversas do cotidiano de Cataguá, mas também divulgando o nome da cidade lá fora. A gente tem uma audiência muito boa, em um escravo, por exemplo, que sabem do norte de Minas, então, quer dizer, gente do norte de Minas, que acessa para saber coisas desde daqui, ou até de lá também, porque o nome mídia mineira é um nome muito grande, a gente não tem a visão de ficar o resto da vida também só em Cataguá. A gente quer expandir para outras cidades, entendeu? Levar o site mídia mineiro para outras cidades, como tem o Mega Minas, como tem outros sites que falam sobre Minas Gerais. Então, a nossa visão é essa. E a vida do Bahia com a gente, foi o seguinte, depois da audiência, da homenagem que fizeram com você na Câmara, lá dos vereadores, ele gostou muito da reportagem que a gente fez. Não paguei nada. Aí eu consegui pegar a lágrima, descer no olho dele, na foto, e a partir daí a gente começou a conversar, entendeu? Aí isso foi surgir a parceria, porque o nosso site, a nossa intenção é agregar cada vez mais notícia em várias áreas, inclusive na área de esporte, entendeu? E o Bahia, mas a gente sabe que a experiência dele em esportivo aqui em Cataguase, eu acho que deve ser o principal na área esportiva aqui de Cataguase. Então, quando a gente construiu essa parceria, a gente foi muito bem vista, por isso, o Bahia, o Bahia, o Bahia, o Bahia também, para a gente, para o nosso site, e junto com o Tantulico, e conheceu depois também, que tem feito as reportagens também, e a gente tem feito essas jornadas esportivas com ele também, a gente tem ido e acompanhado, e acho que é isso, a intenção, a intenção nossa é agregar, entendeu? Nós não temos a intenção de dividir, nem também de ser concorrente da mídia local, a nossa intenção é até ajudar, eu já até falei com alguns jornalistas da cidade, se precisar de usar alguma coisa do site de mídia, eu não estou à disposição, entendeu? A gente não tem essa intenção de concorrência, a nossa intenção é agregar e colocar as notícias como o som, e levar o nome da cidade para outras cidades, e com o Baiano, o negócio purificando, o show do homem. Obrigado. O primeiro começo da caminhada ali no do Marcos, acabou com o Marcos que descobriu que eu sou o primo do Marcos. A gente é filho, não sabia, né? Eu Tantulico também vai dar uma falinha para a galera aí, né Tantulico, que é um Deus de companheiro, Tantulico é daqueles que cava, cava, cava a notícia, que ele tem o trabalho dele, e que também, algumas vezes, isso impede dele de fazer o trabalho com mais dedicação ainda, mas ele se dedica muito, porque ele não engenhece a qualquer parada. E nós já passamos de um cara de parada difícil, né Tantulico? Com certeza, eu quero deixar meu boa noite a todos que estão ali prestigiando esse evento que vai andar a atuação, é uma mais de uma oportunidade, um veículo de comunicação para que todos aqueles que, a gente não pode ligar o seu rádio, a sua televisão, mas pode acompanhar tudo o que acontecer durante um evento esportivo, uma jornada esportiva, tanto que seja o futebol, o saldo, em outras jornadas esportivas, quero te parabenizar por essa oportunidade de dar aos cataguazenses e a região por acompanhar essa jornada que nós fazemos aí na região, por todos os lugares que a gente anda. e eu só digo para vocês que é muito difícil de fazer reportagem tanto na área de amador quanto no profissional. Na área de amador porque às vezes você faz uma pergunta aos jogadores e aos atletas e às vezes tem que usar e responder a outra pergunta. E a gente tem que fazer uma pergunta de acordo com os atletas. E na área do profissional é difícil porque tem vários veículos de comunicação importantes para que eles possam atender e a gente com toda habilidade apesar de ser no interior a gente consegue com toda habilidade com toda dedicação com todo profissional fazer com que esse atleta também fazer nós e trazer eles para falar para os ouvintes. Estamos aqui de cataguazes para eles. É difícil esse trabalho por isso que a gente está conseguindo realizar mas com muita dificuldade e a gente pede o apoio dos empresários dos comerciantes para que faça esse trabalho como o Maial aqui com o trabalho dessas reportagens porque é muito difícil a gente chegar aonde a gente está chegando e levanta o nome de cataguai. Se levantou beleza. Bom eu vou deixar aqui a vontade alguém quiser fazer o uso da palavra aqui pode vir aqui a frente que eu falava assim um prazer muito grande como eu disse fica a vontade não sei só de falar só não vou falar eu vou falar só bem porque senão não vou comer a pista nada de cima pode como eu disse pode falar a vontade a opinião nos engrandece aqui agora a gente quer ouvir vocês se quiserem se manifestar aqui pode vir falar que fica a vontade aqui pode vir se não for eu vou até você pode chamar que eu vou o Ricardo Terezoso está aqui sem voz o Alex é igual para mim para a gente não quero deixar passar em dúvida Boa noite a todos falar do Marcantônio Baiano é muito fácil estou lá convivendo com ele esse tempo tudo lá fazendo parte da equipe de produção e todos vocês que estão aqui praticamente de casa já conhecem o trabalho do Marcantônio Baiano não só nesse trabalho de repressão às drogas mas principalmente na questão do esporte e essa pessoa que vocês estão vendo aqui nada mais nada menos do que essa pessoa que vocês estão vendo aqui que tem um coração maior do que ele muitas vezes a gente pode adorar a hora que ele tem que ficar nervoso ele fica nervoso na hora que ele tem que se emocionar ele realmente se emociona e não contém emoção é daquelas pessoas que seguram a emoção já esteve lá recentemente na câmara de operadores já mostrou que realmente é muito sensível ao próximo ao ser humano e na cor que Deus realmente está abençoando a vida dele e estão realmente acontecendo várias coisas rapidamente como estão e esse evento de hoje esse lançamento oficial do blog do baiano que é o www.showdevordodobaiano.com.br eu fico só assim imaginando agora o que realmente leva a essa emoção dele no início aqui eu não sei se vocês perceberam mas ele ficou até que nos olhos lá Aquele exemplo, na verdade, porque realmente é um sonho que está se tornando uma realidade. E agora, com o apoio de todos vocês, fazendo a divulgação, logo no lançamento, quando tantas pessoas acessando, pode ver que, se eu não me engano, parece que hoje, no dia oficial do lançamento desse blog, parece que foi o dia mais acessado. Naquele gráfico que nós podemos observar, nem a Marcos. Parece que foi o dia mais acessado. Isso é apenas o início de uma trajetória de sucesso. E quando eu disse aqui, companheira, às vezes fica nervoso, eu já presenciei essa cena várias vezes. Quando ele erra, ele tem a sensibilidade de pedir desculpas, de pedir perdão. Eu sempre digo uma coisa, às vezes você, recuando, dando um passo atrás, não quer dizer que você está andando para trás. Pelo contrário, às vezes um passo atrás pode ser igual a dez passos para frente. Por quê? Eu sempre gosto de dar um exemplo como se fosse o arco e a flecha. Quanto mais para trás você puxa a flecha no arco, mais distante ela vai. Então, por isso que Deus está abençoando a sua vida, o sucesso, é o que todos nós desejamos. Hoje está sendo aí um bom papel inicial, fazendo a cobertura de vários eventos esportivos, não só aqui na cidade, mas, como você disse, colocando a sua vida em risco, pegando essas estradas aí, que hoje, infelizmente, você se depara com várias pessoas, alcoolizadas, drogadas, você não sabe por que você vai cruzar por essas estradas afora, mas que Deus te ilumine e que Deus livre você de todos os acidentes, não só você, mas o repórter da rua, toda a sua equipe, e volta animado. Aí, quando chega, a gente, Alex, fizemos lá uma cobertura sensacional, pode acompanhar no blog, acompanha aí a matéria da vida, nós vemos que realmente está no sangue, e não é para qualquer um, porque está na sua frente, não. Tanto é, você pode contar aqui nas mãos quem faz um trabalho dessa magnitude, desse fundo aqui na cidade e também na região. São todas as pessoas. Então, parabéns para você, muito obrigado pela oportunidade, e sucesso redobrado cada vez mais na sua carreira. E parabéns para todos vocês que estão aqui, porque o Marco Antônio mesmo disse, Alex, eu queria convidar todos os ouvintes, pena que eu não posso, mas então vocês são pessoas maravilhosas na vida dele, na vida de toda a equipe, porque foram escolhidos a dedo para estarem aqui hoje. Parabéns para o Guaiano, parabéns para todos vocês. Muito obrigado. Obrigado. Está aberto aqui, pode vir aqui falar, que sim, está falando. Paulo Jorge também faz um trabalho, gente, de exposição de fotografias antigas. É preciso, vamos, estar a parceria com ele, montar uma parceria, ele está divulgando o blog, e está participando dos seus eventos também. Boa noite a todos. É uma satisfação enorme, eu mais uma vez, o Guaiano, que é um convidado para participar deste lindo programa, que é o maior sucesso, não só no Capaglário, mas no Brasil. E eu tive sempre o prazer, porque no início, o Guaiano, lá na Rádio, né, no Linde, lá no Mal do Morro, é o Sato, né, Guaiano? Me convidado, e eu saí da fábrica correndo lá, para subir aqui e voou, para participar deste programa. E, no seu caminho, nessa caminhada grande, com sucesso, eu sempre tive de acompanhamento, normalmente dentro da bolsa, eu sempre tenho um radinho, para te acompanhar, nas horas do almoço, da minha firma, lá onde eu trabalhava, por isso aposentado, na industrial, né, eu sempre mandava uma almoço para você, lá no almoço, e eu trabalho muito importante o seu, e muita responsabilidade, porque é igual o Adel Chalão, você erra, mesmo em quando, mas, todo mundo erra, mas, quando você erra, tá aqui, é complicado, porque, a gente sempre procura fazer as coisas muito certinhas, e o eu vem naturalmente, mas, ninguém é infalível, né, e, sempre, você pode ter certeza, eu estou em casa, estou na internet, eu sempre procuro, dar atenção no seu programa, porque você é uma pessoa muito organizada, muito aguardadora, e esse, seu governinho também, muito importante, porque sem ele, o Alex, e o Marcos agora também, né, são pessoas muito importantes, e você viu, toda noite, quando eu vi internet lá, sempre exultei, mas, com certeza, eu vou achar muito mais colégio, para participar, dessa sua caminhada, parabéns, por isso. a gente está, está para o meu lugar, né, isso aí, o cartelinho também, é o Dede, o Dede, o Dede, todo mundo, isso aqui é um evento nosso, como o Alex falou, vocês foram disponíveis no dia, eu tomo audiência, de 30 mil pessoas, imundemente falando, quer dizer, se eu chamasse todo mundo para vir, inclusive, o Dede, quase que entregou, que o negócio ia ser, aqui ao vivo, hoje. O objetivo aqui é, dar os parabéns ao Baiano, e dizer que ele é um exemplo, de pessoa que persevera, né, conheço o Baiano, muitos anos, desde que ele bebia, na época que ele pediu, depois ele, ele se envenenou por esse caminho do rádio, né, achou o seu caminho, né, se organizou, apostou o equilíbrio, conseguiu, daí hoje, fazer história, e certamente, esse site, do esporte, ele vai ajudar o esporte municipal, o esporte regional, né, então, precisamos, então, levar para o campo, essa competência, que vocês estão tendo, no jornalismo, né, a gente não consegue, mais formar equipes em Cataguases, e, mas, estão se perseverando, do jeito que ele dá, estão se acompanhando, o esporte, estão sendo equipe de marca, para Cataguases, então, o tipo de pessoas, como vocês, que são aquelas, que a gente diz, assim, são as pessoas fundamentais, né, são, é, conforme, como eu digo, são, eles vão decidir, né, os Cataguases, não vão decidir, de pessoas, como o Marcos Campos, como o Baiano, como o Jorge Sábio, como essas pessoas, que são, as antenas, aí, da notícia de Cataguases, e a cidade, só um bem egoístico, né, eu fico feliz, sabendo que, no início do governo, né, que eu tenho um governo popular, um governo que eu quero, tem uma, uma base política diferente, uma nova forma de fazer política, que a imprensa está inaugurando sites, e que venham mais, e a que ninguém quer, aqui, ser o governo único, agora, o líder do governo, eu vou ter todas as vozes, misturar tudo, e crescer a cidade lá na frente, parabéns. Valeu, obrigado, 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 hoje eu te domino, uma boa tarde, porque a gente está conversando aí, vamos fazer parceria com ele, né, se Deus quiser, né, bom, o Jorge Flávio, eu vou falar aqui também, do primeiro jornal, o Jorge Flávio, ele me diz sempre assim, eu vou ser o melhor, da rede esportiva que tem em Catalu, mas só tem eu, não é assim não, melhor, você reconhece, grande, grande amigo, de todos os outros jornalos, que a gente já, já subiu nesse orgulho, não é, não é, não é, eu acho que você está complementando, só falta a TV, mas assim que a TV chegou a estar lá, no Catalu, eu tenho certeza que você vai ser um que experimenta, porque eu digo sempre isso, você é o melhor, não pode ser até o único, mas é o único melhor jornalista, do esportivo de Catalu, você é um outro ator, acho que as pessoas, nem dão valor, a verdade é essa, nem dão valor, ao que você faz, sair daqui, ir, cobrir, a seleção brasileira, uma série de coisas, e ter a unidade de um assunto, que eu vou contar para vocês agora. Alguns dias eu tive informação, contatos ao governo, de que, se alguém quisesse, a gente conseguiria, credenciar, o jornalista esportivo, para, vamos dizer assim, participar, da cobertura, das Copas das Confederações, do Rio de Janeiro. E eu falei, pai, não é, você entende de sinal, eu não tenho equipe, formada, para fazer o início, só eu, e o da turma, e do lá, que vamos fazer. É preciso uma equipe grande, para que a gente fizesse, o mínimo possível, uma coisa de categoria, uma coisa de, do guia, que não, não dá para mim, não, porque eu não quero, E eu achei isso, esse gesto de humildade, do baiano, a prova de que, ele merece tudo o que tem. Acho que, juntar, não sei se em poucos, não sei se em muitos, amigos, mas amigos sinceros, que saem de casa, numa noite, para vir aqui, e, ver, o teu blog. Acho que, esse blog é a complementação, de todos os trabalhos, que você está fazendo, de comunicação. É o jornal, e não é jornalzinho, você tem que falar que é o jornal, é o jornal do baiano, é o blog, é o seu programa de rádio, são as suas transmissões esportivas, e tudo isso, em função de um trabalho sério. É aquilo, você faz, além de tudo, a sua parte, de solidariedade. E a gente é muito bem, que tem o corpo, mas é uma pessoa, que prepara, outras pessoas, para se ressocializar. quando você distribui cestas básicas, quando você consegue, com os patrocinadores, e a gente sabe, a luz que é, para ter um patrocinador, e conseguir, que eles, doem cestas básicas, uma porção de coisas, isso é uma importância, que, só quem está dentro, do meio dinheiro, sabe. Então, por isso, eu acho que, todos nós, devemos, uma grande salva de palmas, a esse grande comunicador, que é a paz. Essa fala, eu quero dizer, que todos vocês, todos vocês, quem vem aqui? Vem cá, Vem cá, Caterine, Dede, pode vir, todos vem cá, mas nós temos que falar, Wilson, velho, ali velho, Gilmar, que é um homem, vem cá falar, boa noite, tive aonde, conheci Baiana, faz um tempo já, nessa caminhada, que está quase, e eu, como se todo o Flamengo, adoro futebol, já participei, de vários jogos, Maracanã, Engelhão, lá do Rio, conheço todos os estados, e fora também, já tive, Pacaembu, Mineirão, e, recentemente, uma surpresa, estava em casa, aí o Marcos Gama, me ligou, eu quero dizer, você não quer ir, ir fora, fazer a cobertura do jogo, porque, vai ter um evento evangélico, aqui na cidade, e eu, eu poderia, eu marquei com o Baiano, você não quer ir no meu lugar, para fazer a cobertura, lá, fazer a escola, falei, rapaz, é graças a Deus, né, para ir evangélico, o show, igual, porque foi na hora certa, pelo de fevereiro, falei, eu acho que eu vou, o Baiano, tem que fazer a barba, não sei, gostar, e, ó, meus viabinhos, né, né, eu falei, pô, não, é profissional, não, faça a barba, vamos lá, aí, fiz a barba, e, foi conversando, eu fiquei impressionado, como o Baiano é respeitado, dentro, desse campo, que ele, que trabalha, dentro dele, entramos numa facilidade, lá, credencial, tinha de tudo, acesso a tudo, ele brincou que a questão da polícia, que eu, muito empolgado, aquela emoção, a primeira vez minha, cumpriu meu evento, né, como jornalista, eu levei a máquina, tiro foto daqui, tiro foto daqui, aí, a polícia, lá, revistando nosso carro, o quê? Não é mal tirar a foto da polícia, pô, tem um problema lá, mas a polícia queria pegar a foto, pegar a máquina, não, isso é uma foto normal, com apago, se for o caso, aí entramos num campo lá, no estádio, tivemos acesso ao vestiário, à sala de imprensa, entrevistando o presidente do Flamengo, pô, fiquei, nossa, pra mim foi uma coisa inesquecível, nunca vai esquecer, agradeço a Marco Gama, o baiano, eu, como estou cedo, entrevistei o Flamengo, tirando foto junto, aquele momento estômico, pra mim, eu falei, o baiano lá, eu vi como esse cara é profissional, como ele é respeitado, mostra o trabalho dele, não é de hoje, há muito tempo, e agora, muito mais, essa questão da nova mídia, os sites, o Flamengo, a questão da TV, tenho certeza que o futuro é esse, e você vai estar à frente, porque você vai estar na luta há muito tempo, você não vê de agora, não, então, eu desejo parabéns, também, também, com o Pernetor Jean, que a gente dá, o 4x5, também, o Imposto Geral, os patrocinadores, o Comércio em geral, investindo em você, e você está dando um retorno muito bom pra Cataguase, parabéns, que a gente está sempre na luta, eu tenho 15 anos que eu mexo com esporte, presidente de Cataguase, sou presidente do esporte do Vila Reis, há 15 anos, e você está sempre dando a cobertura do futebol de Cataguase, quando eu estive na cidade, meu pai, estava sentando aqui em bancário, estava vendo você lá, na sua luta, com o governo, então, você, eu tenho que mais te dar o parabéns, e falar com você o seguinte, você sempre precisar de mim, eu não sou, eu não sou só o presidente do Vila Reis, eu sou Cataguasinhas, eu adoro Cataguase, e você, toda vez que precisar, você vai ter sempre um companheiro, ou em você, a gente, quando fala, ou ouviu lá, você falou assim, Dede, amanhã eu preciso de você ir em Santana, com ele, já está combinado, estamos juntos em Santana, amanhã, isso é o que é fazer esporte, meu pai, um cara igual você, cara, sinceramente, faz falta dentro de Cataguase, eu ouvi o senhor, o pequeno, falando o seguinte, você é o mundo que temos em Cataguase, que divulga o esporte de Cataguase, quem mexe com o time pequeno, igual eu mexe com o esporte, esporte com o Vila Reis, a gente vê, a necessidade, que falta dentro de Cataguase, quando eu vi o democrata, sendo campeão, na integração, eu falei, só tem nada nos meus olhos, por quê? Mas por que tem isso dentro de Cataguase? Falta esse espaço para nós, e você conseguiu trazer isso para a gente, eu fico muito satisfeito, muito orgulhoso de fazer parte agora da sua equipe com a Turco, com o Marcos, e conte comigo, e continue fazendo isso, que eu te conheço há muitos anos, nós somos companheiros, muitos anos, e você merece isso que está acontecendo hoje, e todo mundo que veio aqui, não veio a tua não, meu cantor, veio porque você tem um prestígio muito grande, e você, cara, continua na sua luta, e você vai crescer muito mais ainda, parabéns, é o que eu, o que eu falo de falar da luta, você merece o seu nome de palma, você é um cara bacana, você é um cara que luta, eu sempre estou no seu programa, junto com o Alex, o Alex, é um cara que te ajuda o tempo todo, porque eu sou, acho que eu sou da casa, toda semana, o Dedeira está lá fazendo parte com você, tenho que mais te dar um abraço, e te agradecer, e você também me ajudar, você me ajuda muito dentro do esporte, e eu sou o cara que vai crescer muito. Obrigado. 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 Quem vem mais falar aqui? Rivaldo? Não. Não. Não, não, irmão? Tchau, você também não gosta de falar, não. Roberto Catrola, fala também, não. Doutor Aécio, eu chamo para mim, grande amigo meu, e longas datas, não é, doutor? Mais de 20 anos, 20, 30 anos, não é? Deixe uma mensagem aqui, Cida, fala um pouquinho, vem cá. Dá uma mulher também, representar aqui, é lógico, vai lá. Boa noite a todos, irmão de satisfação, que está aqui, participando desse evento, acho que você merece muito mais, e vai conquistar, você sabe disso, entendeu? Estou aqui representando a família do Itavi, a Regina e o Lau, estão lá com ele, acompanhando todos os jogos da seleção, gostaria muito de estar também, mas como trabalho, quando posso, falta o trabalho por isso. e eles estão muito felizes com você, de vez em quando ouve o seu programa, sempre podem, quando eu vou lá, sempre falo do seu trabalho, Regina, você viu, que eu falei que a Regina postou, está sempre postando coisas, do seu trabalho, do seu trabalho na rádio, hoje eu chego para almoçar, tem que estar ouvindo o seu programa, agora vou acompanhar o blog, e eu acho que é isso, quando você é simples, tudo se torna realidade, e você merece tudo isso aqui, entendeu? é bom, entendeu? Porque você vai conseguir muito mais, você sabe disso, tá? Obrigado, como eu disse, a Silvia, uma pessoa ligada, a família do Davi Luiz, e como eu disse, a gente tem muito orgulho hoje, e nós vamos ter essa entrevista, já já com o Davi, exclusiva, vai falar para nós, vai falar para o blog, vocês vão estar, já já, vocês vão ter isso aí, a gente só está esperando, só agora acabar a Copa, para a gente fazer, e a gente fica muito orgulhoso, com a presença de vocês aqui, pode estar certo, isso é muito legal para Cataguase, e Cataguase vai, vai orgulhar sempre disso, e as pessoas que às vezes, não entendem certas coisas, elas vão acabar entendendo também um dia, tem pessoas que, como vocês estão falando aí, essas coisas tão bonitas para mim, isso me emociona muito, mas me dá muito mais vontade, de continuar fazendo, porque a gente está no caminho certo, a gente precisa de apoio, e precisa, eu sou uma pessoa que eu gosto muito, de mostrar a transparência das coisas, eu não gosto muito, de fazer as coisas de base, as pano não, eu gosto de mostrar a transparência, porque as pessoas acreditam muito, quando elas veem as coisas acontecerem, você chegar e ficar falando, contar a história, você tem que mostrar o trabalho, então é isso, alguém mais vai falar, o Glauque, quer falar aqui um pouquinho, vem cá, já já o Mané vai fazer a desmontação, ele falou que preparou um número aqui, hein, já já, vai lá, bom pessoal, boa noite para todos, para todos vocês, como o Mané me apresentou, o Glauque, já fui presidente do esporte, com o Luiz Luqueira, atualmente, sou do clube Leopoldino, já tinha sido ex, porque, como o meu amigo lá, falando, do outro clube, e agora, infelizmente, a gente passa com dificuldade, muito grande em clubes, a gente não consegue fazer, grandes coisas, agora tem Leopoldino, o Guto entrou lá, na frente do Rubinho Luqueira, tem um poder, que se tinha um pouquinho melhor, então ele conseguiu levar o Rubioira, até agora, nas oitadas de final, me parece, perdeu, inclusive, para o time do, na diga do pau, mas, coisas que acontecem, no futebol, e nas cidades, igualzinha a nossa cidade, que é a Cataguás, que é o Leopoldino, infelizmente, a gente não tem aquele, aquela ajuda toda, que a gente gostaria que tivesse, de empresários, da política, de prefeituras, de deputados, de alguma coisa, porque, infelizmente, a gente entende também, eles não podem nem fazer tudo também, eles não podem sair dando, vai dar tudo, vai dar tudo, vai dar tudo, tem outros clubes, a gente entende também, mas, só que, tem alguns, que prometem demais, eu sou de Leopoldino, como vocês todos falaram, vocês são de Cataguás, com as de manhã, muito bem, é meu amigo, há muito tempo, conheço, desde quando jogava bola, era fininho, jogava bola, já jogando conta, até inclusive, então, quer dizer, é meu amigo, pessoal, de muito tempo, Leopoldino, como aqui, nós temos dificuldade grande, eu sei que tem, a gente não vai conseguir nunca, esse negócio, depois o Paulo Jorge, que estava me falando, ele faz um trabalho legal, que eu conheço, de fotos e tudo, quando eu entrei, no Ribeirão Junqueira, a primeira coisa que eu fiz, lá no Ribeirão Junqueira, foi catalogar todas as fotos, que tem de nada lá, umas que estavam cheias de traça, lá nos negócios lá, cataloguei tudo, porque eu mexo bastante com internet, escaneiei aquilo tudo, e fiz um baita DVD, de um esporte, com o Ribeirão Junqueira, eu vou até passar um pra ele, que ele não tem, mas, na época, acho que eu dei pro baiano, passei pra várias pessoas, porque, aquilo é uma história, o Ribeirão Junqueira está com 102 anos hoje, mas, a gente vai passar, o Ribeirão Junqueira vai ter 200, vai ter 300, e, daqui a mais 10 anos, essas fotos aí, não iam todas sumir, ninguém nem ia saber, eu conheço vários jogadores, que eu tive o prazer de catalogar, que eu joguei, inclusive, que encontram muito, jogador bom aqui, do Esporte, do Cataguás, do Operário, inclusive, do Manufator, naquela época de 76, 77, 80, então, quer dizer, eu sei que tem coisa que não existe mais, o Manufator já nem existe, eu sei que tem vários colegas nossos, que já se foram, já se repartiram, mas, infelizmente, para todo mundo, assim, a vida não é legal, a gente queria que fosse melhor, eu queria o, eu vejo aqui, na primeira divisão, talvez o Cataguás, aqui de Cataguás, o Náuva, agora de Jumbá, agora, estava sendo o Paulo Jorge, o, 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 um processo grande lá, então colocou o banheiro lá dentro, através disso só cresceu mais a sua perspectiva, isso que eu sou a profissional porque você sabe que é muito difícil você entrar nessa história com o presidente do Brasil, nosso amigo falando do Flamengo, não sei, você não vê esses caras, só se você tiver essa oportunidade de entrar como radialista ou publicitário pra alguém te ajudar pra você falar com alguém lá dentro, você não consegue então tá de parabéns o banheiro por causa disso, por causa disso tudo tá de parabéns vocês todos que vieram aí apoiar o baiano, inclusive eu precisa ser feito isso mesmo, o baiano, você tá de parabéns mesmo, porque lá em Iropaldina, até agora eu tenho lá várias pessoas que gostam de futebol, que mexem com futebol mas ainda não pensaram nisso ainda tá um pouquinho atrasado, não pensaram no golo mas você sabe que tem o Jair Fernandes tem o Bira, que vão no Maracama também, faz transmissão direto de lá, de lá e de outros lugares mas eu, o Ricardo lá, infelizmente não tá podendo falar, que você sabe que ele ia falar muito aqui, talvez ia passar a noite inteira a falar, porque ele gosta de falar mas ele me autorizou a falar sobre a CBF é nosso amigo espero que você continue sendo e quero te convidar sempre, a todos aí, se quiser hoje eu sou presidente do Grupo Leopoldina é outra instituição que tá com 87 anos hoje fez dia 4 de abril, mas também tá falida infelizmente o negócio tá ruim mas tá ruim mesmo um grupo que já teve mil e cem mil e cem associados hoje eu conto lá com 20 alguma coisinha então ele sobrevive porque o clube nós conseguimos alugar na época pro colégio aqui pro ângulo isso foi em 2002 já tem 10 anos disso se não fosse isso já não teria culpa e muito tempo era mais um elefante branco parado na Leopoldina porque na Leopoldina infelizmente eu que sou de lá a gente não vê muito perspectiva lá nessa vinda inclusive do Bahamas nem pegada a recurência aqui mas foi um sacrifício danado pro Bahamas se instalar a Leopoldina foi uma politicagem contra um troço horrível por exemplo lá o pessoal o pessoal aqui tem uma cabeça de todo igual o rabo de gavalo só nasce pra baixo mas não é assim não é o pessoal de lá e que não tomou consciência que é uma cidade regional que tá no centro e que não ajuda tem dois ajudar eu tenho 20 puxando quadra infelizmente assim eu sou de lá muito tempo tenho 51 anos então quer dizer eu já conheço aquilo de trás pra frente e não tem jeito de mudar se não mudar alguma coisa uma política geral aquilo nunca vai mudar ou vai mudar mais sorte que ele tá em Cataguás eu sei que aqui as coisas funcionam bem melhor que o Leopoldina pode não ser o exemplo mas eu sei que funciona bem melhor que o Leopoldina vocês sabem muito bem que nós temos amigo político nosso pessoal de lá e daqui que deixou a desejar com a gente vocês sabem muito bem disso não vou sentar a mão pra não me complicar mas a sorte toda eu desejo pra você que você continue assim eu sei que o seu futuro do seu outro empenho com as drogas com o pessoal de droga tudo você faz muito bem ajudar esse pessoal porque na verdade se não tiver ajuda eles vão sair desse negócio nunca não conseguem sair a gente sabe que é muito difícil sair tem uns que saem um cadinho daí a pouco volta de novo mas se não tiver uma pessoa igualzinho em você pra lutar pra isso ele vai sair vai voltar ele não vai voltar vai sair nunca mais então tem sempre tem alguém pra falar sobre esse papo de parabéns meu minha gratidão grande com você bom bom alguém mais vai falar bom a Ana vem falar agora vai vou participar depois você vai fazer o show depois da falar da Ana e aí nós vamos comer a pizza você tá pronta a pizza já 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 tá pronta tá quase Ana fica a vontade boa noite primeiro lugar quero te parabenizar sei que você já recebeu muitos parabéns hoje desejo pra você muito sucesso depois de tudo que eu vi aqui hoje eu tenho mais uma certeza que a sua homenagem lá na Câmara foi merecida e por causa dessa homenagem que recebeu lá gente foi um momento que deu início que vai ocorrer na sexta-feira lá na Câmara e nós estamos aqui hoje pra convidar vocês para audiência pública sobre cataguases contra as drogas e como começou o paião recebeu sua homenagem lá na Câmara e por causa disso né ele procurou o nosso presidente Fernando Pacheco colocando pra ele essa necessidade né que havia uma necessidade da gente tomar uma atitude né de buscar a união dos três poderes o judiciário o legislativo o executivo e aí a gente coloca um quarto poder que é a sociedade né pra gente unir nesse momento pra gente encontrar meios o que cada um no seu espaço pode fazer pra ajudar então nós vamos fazer essa primeira audiência né enquanto nós vamos ter a palavra do juiz Maurício do promotor Gustavo do nosso prefeito Cezinha do nosso presidente da Câmara Fernando Pacheco né e outras pessoas e aí nós vamos reunir neste momento pra gente formar aí uma rede essa rede é o seguinte a rede é formada por vários nós né então esses nós vão ter um ponto comum e cada um no seu espaço o que eu como cidadão o que eu como funcionária da Câmara Municipal posso fazer pra ajudar o que o juiz pode fazer o que o promotor pode fazer então nós vamos reunir o que um proprietário de uma clínica pode fazer ele não está de fora todos estão convidados então esse momento aqui também fechando esse momento aqui da da fala do do Maiano porque ele é a razão principal dessa audiência que foi ele que teve a ideia né de reunir todos os poderes e mais a sociedade se viu para esse momento então eu quero te parabenizar mais uma vez tá desejo pra você muito sucesso tanto na sua vida particular como pessoal profissional porque você é um vencedor parabéns valeu Ana obrigado bom como foi colocado agora vou passar para o Manel aqui mas como a Ana falou tudo começou nessa homenagem que nós estamos no jornal passado e eu recebi uma homenagem também lá do EAC agora nesse jornal para uma palestra que eu fiz que está até no blog também se vocês entraram no blog vocês vão achar a palestra mas o grande negócio só mais um minutinho só que você está dormindo por fome já está é o seguinte essa audiência gente às vezes as pessoas entendem pelo caminho errado eu vou simplificar rapidamente uma fala que eu devo falar lá no dia da audiência eu estou muito preocupado com esse problema porque eu sou independente que vocês sabem disso já foi falado aqui pelo pequeno então quer dizer muitas pessoas não sabem o que é ser um independente que as pessoas imaginam que é aquela pessoa que bebe aquela pessoa que usa drogas e que esse é o dependente químico não começa-se a usar droga e começa a beber para se tornar um dependente químico agora o problema da dependência química é o que a pessoa usa e o efeito que causa na pessoa o alcoolismo e as drogas em pessoas que ficam violentas em outras que ficam somalentas em outras que atacam e batem na família esposa na esposa uma certa dificuldade então resumindo tudo isso o Brasil hoje vive um momento que nós temos hoje um ministério da secretaria nacional de drogas que a presidente Dilma está querendo investir muito nessa área então em razão disso esta ideia da união dos três poderes exatamente bateu como a Ana falou mas foi aceita imediatamente pelos poderes porque se eles não tivessem aceitados nós teríamos já vitóriosos no caminho então eu queria dizer para vocês o seguinte o Brasil hoje sofre com 20% do brasileiro que é envolvido com alfa e drogas e com resultados negativos precisa ser tratado 20% do brasileiro então trazendo isso para Cataguá imagina-se que Cataguá tem 20% hoje de pessoas que tem problemas seríssimos com autorismo e com drogas então o que é 20% hoje de um total de 80 mil pessoas teríamos aí pouco mais de 16 mil pessoas envolvidas e precisando de ajuda e tratamento nós temos hoje 6 ou 8 clínicas de recuperação que somado essas clínicas acredito eu que nós devemos ter 300 a 400 internos então eles trabalham diretamente a 300 pessoas os grupos anônimos de alcoólicos anônimos de narcóticos anônimos de Alamon que é familiar de alcoólicos Naranon que é de narcóticos esses grupos trabalham cerca de 2 mil a 3 mil pessoas resumindo tudo se nós trabalharmos já como eu trabalho aqui há 21 anos nesse trabalho 10 anos no jornal se a gente tratar 5 mil pessoas nós ainda temos que tratar 11 mil pequenos então se nós não unimos as nossas forças nós vamos só crescer o problema e a gente não vai achar a solução do problema então como a Ana falou todas as clínicas são importantes quem trabalha diretamente com dependente tem um valor enorme para mim não pensam vocês que não tem que tem as instituições são bravas pessoas de uma força muito grande mas pensado no resultado Jorge Fábio que as pessoas não falam em números e a gente precisa falar em números porque os números são verdadeiros então nós temos hoje 10 mil pessoas na cidade com problema de alcoolismo com problema de drogas que nos são assistidos então nos resta aqui juntar todos para a gente enfrentar esse problema que está realmente assolando a nossa sociedade que parou agora de ver o problema da droga e do alcoolismo como uma coitadinha o problema é de segurança pública e de saúde porque todos nós somos vulneráveis nós saímos daqui ser abordado ali fora por uma pessoa que usa crack a troco de 5 reais ser espetado por um calivete e nós temos que dar o dinheiro a ele então quer dizer antes que aconteça conosco e com nossos irmãos aqui de Cataguá a gente vai fazer essa audiência pensando somente nessa unidade valorizar o que tem como o Wilson falou para mim do Comad é importantíssimo algo reconhecido filiado nacionalmente que nós vamos usar muito esse pessoal para a gente trabalhar porque pensando pelos números pequenos a gente tem aí de 10 a 11 mil pessoas desassistidas hoje vivendo hoje dentro do mesmo tempo com o problema de agressão do homem na família da esposa das mulheres e mulheres ainda é uma contingência muito grande se o homem já traz um problema grande imagina as mulheres alcoólatras e drogadictas então eu queria só concluir com isso e a palavra agora para o meu amigo Manuel Música 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 Música